Hoje eu vou ensinar um doce na travessa de preguiçoso, que é com maracujá, chocolate, que fica simplesmente um espetáculo. O melhor de tudo é que é tudo feito no liquidificador, sem enrolação. Sério gente, essa sobremesa é muito, muito fácil de fazer, fica pronta em minutos. Eu sou o Alex Grani, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos lá. Então, no liquidificador vamos começar colocando uma xícara de chá de água, duas xícaras de chá de suco concentrado de maracujá, uma xícara de chá de açúcar, uma caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa de chocolate em pó meio amargo, aquele 50%, se você quiser usar Todd Nescau, vai ao seu critério. Liquidifique tudo por dois minutinhos. Após liquidificar, vamos acrescentar agora um pacotinho de gelatina em pó incolor, já hidratado e dissolvido em cinco colheres de sopa de água quente. Liquidifique por mais um minutinho, aí é só despejar em uma travessa, que aliás a minha tem 30 de comprimento, 20 de largura e 6 de altura. E aí é só levar à geladeira e deixar lá por duas horas para ficar bem geladinha. Por cima, eu vou colocar aqui raspas de chocolate branco a gosto. Isso é opcional, você pode colocar ou não. Se você quiser, dá para colocar frutas por cima também, ou fazer uma caldinha de maracujá, você decide, mas assim fica muito gostoso. Agora, é só cortar essa maravilha, saborear essa delícia e ser feliz. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu fico por aqui, um beijo no coração de todos, um tapa na cara desse corona malvado. Até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!